Burna Boy deixa conselhos importantes para artistas africanos. Kanye West para de seguir a Nicki Minaj nas redes sociais. Internautas afirmam que Xavi fez cirurgia no nariz. Olá, eu sou o Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O monstro da música africana Burna Boy decidiu deixar alguns conselhos para cantores africanos, principalmente para aqueles que quando chegam no auge da carreira, fogem da sua identidade. Burna Boy começa por dizer o seguinte. Orgulhem-se de ter nascido em África. É importante que os artistas nascidos na África se orgulhem de si mesmos, quando se apresentam ao mundo que se lembra de quem são, que não se esqueçam disso, que não tentem se conformar, afirmou e prosseguiu. Você não pode ir aos Estados Unidos tentar oferecer rap, trap ou qualquer outra coisa aos americanos, porque eles já têm tudo isso. Então, se você nasceu na África, vá lá, traga o que for da sua casa, novo para eles, o que você vai ensiná-los. É isso que eles devem fazer. Concluiu o Burna Boy. O rapper americano Kanye West deixou de seguir a Nicki Minaj nas redes sociais após o momento em que ela chamou o Di Palácio no palco do Essence Festival em New Orleans, nos Estados Unidos da América. No ocorrido, o DJ tocou a música Monster de Kanye West com a participação da própria Nicki Minaj, mas ela parou o show, dizendo, mas o monstro, mas o monstro, não fechamos com palhaços. E os fãs do Kanye West logo sentiram a indireita. No entanto, não está claro que realmente incentivou aquela atitude da Nicki Minaj no palco. A cantora moçambicana Missy Zavi publicou um vídeo onde aparece com um filtro inesperado, toda branca e nariz chamativo, conforme mostra a imagem na tela. E alguns internautas comentaram que ela fez cirurgia plástica no nariz, além de usar produtos para clarear a pele. Tempos depois, a cantora postou outro vídeo, sem o famoso make-up nem filtro, tal como ilustra a imagem na tela. Zavi rebateu todas as acusações e provou com A mais B que ela não está usando os tais produtos. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho